Oi gente, já tá chegando o Natal, tá quase lá né? E eu vim desejar um bom Natal pra vocês, né? Pra todos vocês do canal, mesmo que vocês não sejam inscritos, se inscreve aqui pra ajudar o canal. E eu espero que todos estejam lá assistindo e fiquem felizes. E sim, eu cortei o meu cabelo, tô diferente, tô totalmente diferente do meu cabelão de antes, né? E eu desejo a todos um Feliz Natal. E eu vou colocar a toca, um minuto, peraí. Eee, coloquei a toca. Mas eu não sei colocar a toca de Natal, gente, eu fico ridículo de toca de Natal. Gente, o ano tá acabando. E eu espero que vocês tenham gostado desse ano que passou muito rápido e foi muito show. Bom, e espero que vocês estejam aproveitando o Natal na casa de vocês. Eu já aproveitei um pouquinho da véspera do Natal, só estamos esperando chegar a minha noite já. E tá quase chegando, né gente? Quem diria? Já se passaram muitos dias depois que eu criei o canal. E eu tô animado. E bom, gente, um beijo pra todos vocês e espero que gostem deste vídeo de Feliz Natal. Não mais que esse vídeo seja curto, eu vou postar mais depois do dia do Natal. Eu vou postar dia 26, dia 27, por aí eu vou postar vídeo. E então, um beijo pra quem quiser, pra todos, pra vocês. E gente, eu prometo, eu vou criar um fandom nosso. Um nome de fãs pra vocês. Sim, eu vou criar. Essa é a menção. E se você tiver alguma ideia de nome de todos vocês de fãs, botem aqui nos comentários e eu vou pensar, vou ver com carinho. E um beijo pra todos e até o próximo vídeo. Valeu. Hum, linduz. Vou balançar o cabelo. Tchau.